Vem com vocês, eu sou a Nara Mola e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vocês não podem saber o que eu tenho que fazer, né? Então, gente, eu sou meio doida, maluca. Vocês já devem imaginar o que eu estou fazendo com uma lupa e umas folhas ali no chão. E um pano, caso aconteça besteira. Gente, eu estou tentando colocar fogo nas folhas com a lupa. Assim, eu vi na internet que se você fizer assim com a lupa no sol, né? Aquela coisa clássica com os óculos, com a lupa assim, no sol, vai pegar fogo na coisa que você está apontando. E aí eu fiquei assim, por horas, tentando fazer. Uma hora eu mexi a lupa, acertei o lugar da folha e começou a sair fumaça. Olha aqui a folha. Eu tentei colocar fogo. Aí eu fiquei assustada porque saiu fumaça e eu já apaguei, né? Mas aí eu estava tentando fazer de novo e não consegui. Olha aqui, gente, esse marronzinho e esse esfuradinho. Está vendo? É do fogo que eu coloquei. Coloquei fogo na folha. Agora eu vou tentar fazer de novo, mas dá certo. O sol já está indo embora, então tem que ser rápida. Vou pegar aqui um lugar com mais sol e pegar as folhinhas secas que eu estou levando. Gente, eu nem vi tutorial assim de como fazer, só estou fazendo mesmo. Então vou tentar e eu vou gravar. Está certo, gente, está dando certo. Está pegando fogo. Socorro, Jesus. Jesus amado. Ai, deu certo. Ai, meu Deus do céu. Yeeey. Vou filmar para você para me mostrar para minha mamãe. Não tente fazer isso se você está sozinho. E eu estou sozinha, sim. Eu estou sozinha, mas eu sou burra mesmo ou eu sou meio doida. Então eu te aconselho a fazer com um pai por perto. Ai, gente, espera aí. A irmã pediu para ver. Eu estou fazendo para ela ver, olha. Está saindo. Olha, gente, essa é a posição da lupa, do sol, olha. O fogo assim não está pegando, mas está saindo bastante fumacinha, olha. Olha, está tostando a folha. Hum, já estou pronta para sobreviver na selva, gente. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo meio doido, né, gente? Eu coloquei fogo nas folhas. Eu não sei nem o que minha mãe vai pensar. Mas tudo bem, né? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e tchau, tchau. Estamos quase com 70 inscritos, gente. Estou feliz. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.